Música Todo dia tem a hora da tensão orgulha Só que tens pela hora Agora vambora Estamos bem com o fim O dia vai ser feliz O dia vai ser feliz O mundo inteiro a voltar E a gente dorme Dormir O dia vai ser feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro a voltar E a gente dorme Todo dia é feliz Tudo em nome do amor Essa é a vida que eu fiz Música Eu procurando a hora que eu dormi Não vai vir dos seus padrinhos Música Só que tens pela hora da tensão orgulha Com o que senti E desde que vem O dia vai ser feliz O dia vai ser feliz O mundo inteiro a voltar E a gente dorme E a gente dorme O dia vai ser feliz 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 outro mais feliz sentir E nem que eu peguei, te sorris Um dia mais é feliz Um dia mais é feliz Um goleiro minha Mar pra gente cobrir Um dia mais é feliz Um goleiro minha Mar Um goleiro minha Mar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.